Meio fio pintado de amarelo não proíbe o estacionamento na via pública. Nesse vídeo eu vou mostrar o porquê não proíbe e quando que de fato existe a proibição. Vou falar também quantos metros antes e depois da placa a proibição existe. Eu sou o professor Carlão e você está no Manual do Trânsito, o mais completo canal sobre trânsito e mobilidade humana do YouTube Brasil. Vamos falar dessa polêmica do estacionamento proibido. Mas antes eu quero te convidar a me seguir lá no Instagram para conteúdos adicionais, e se você é instrutor de trânsito e quer aumentar o seu faturamento como instrutor, nesse WhatsApp que você está vendo aqui na imagem, chama lá que a gente vai te mandar um convite. Mas sim, é verdade, meio fio pintado de amarelo não proíbe o estacionamento. Para começar, é importante dizer que nem o meio fio era para ser pintado. A proibição de estacionamento quando utilizada pintura na cor amarela deveria ser uma linha lateral ao meio fio, à guia de calçada. Só que esta pintura, por si só, ainda que seja feita corretamente e não no meio fio, deve ser necessariamente acompanhada de uma sinalização vertical. Para proibir o estacionamento, o que impede de fato o estacionamento é a placa. Como é que funciona essa regra da placa junto com a pintura? Bom, primeiro lugar, toda sinalização de proibição de estacionamento, ela pode sozinha proibir um grande trecho, antes e depois da placa, e se não tiver nenhuma informação complementar, ela vai estar proibindo ali durante 24 horas por dia. Ah, mas professor, quer dizer que existe a possibilidade da proibição ser em determinados horários? Sim, se ela vier composta de uma informação complementar, que a proibição se dá em determinados dias de tanto a tal hora, aí essa proibição ficará restrita a esses dias e a esse horário. Quando ela não vem com nenhuma informação complementar de dia e hora, é porque ela vai estar proibindo sempre 24 horas, qualquer dia da semana. Mas essa informação complementar, ela não vai restringir apenas as questões de dia e hora. Ela pode, inclusive, caracterizar a proibição para determinados tipos de veículo, a partir da sua espécie ou categoria. Então, pode ser que seja proibido estacionar determinados veículos, por exemplo, de carga, e de determinada categoria, por exemplo, particulares. Para que esta proibição esteja nítida, a informação complementar na placa tem que estar clara. Outro tipo de informação complementar, talvez você já tenha visto, é quando o órgão de trânsito determina o início e o término desta proibição. Então, vão ter placas indicando a partir de onde aquela proibição começa, até onde ela vai. Mas uma dúvida muito comum é se a proibição vale antes e depois da placa, e a resposta é sim. Ela vale a proibição tanto antes quanto depois. E as dúvidas que surgem são necessariamente sobre quantos metros? Bom, a sinalização de proibição, uma única placa, mais ou menos no meio de um quarteirão, que a gente chama aí de face de quadra, se essa face de quadra tiver até 60 metros, uma única placa ali, mais ou menos no meio, vai proibir todo o quarteirão. Ou seja, antes da placa e depois da placa. Então, a gente está falando aí de 30 metros antes, 30 metros depois. Aí você pergunta, quer dizer que a regra é sempre 30 metros antes e 30 metros depois? Não, porque se a face de quadra for superior a 60 metros, aí vai ter que ter pelo menos duas placas. Sendo que as placas mais extremas, que estão mais próximas do cruzamento, ela vai ter que ter ali entre 5 e 30 metros, e entre uma e outra, no máximo 80 metros. O recomendado são sempre 60 metros. Então, na hipótese de placas em faces de quadra, em quarteirões superior a 60 metros, vamos imaginar que tem um quarteirão de 300 metros, e estiver uma placa ali de 80 metros de distância uma para a outra, o recomendado é 60, mas 80 metros é admitido. Ela vai ter ali uma abrangência superior aos 30 metros que a gente falou no primeiro exemplo. Então, não existe essa regra fechada de quantos metros antes, quantos metros depois. Eu sei que você está pensando, poxa, mas eu sou motorista, eu tenho que saber disso tudo? Bom, na verdade, o órgão de trânsito, ele precisa atender a esses critérios, e os agentes de trânsito só podem autuar com base nesses critérios. Mas, caso alguém se sinta prejudicado por infringir qualquer tipo de informação que eu acabei de passar, aí teria que ser necessário averiguar se isso foi atendido para proceder com o recurso, caso aquele indivíduo tenha sido autuado. Mas, finalmente, Carlão, e a pintura na cor amarela? Que agora eu falei que não é no meio fio, e sim ao lado da guia de calçada, ao lado do meio fio. Bom, essa regra é quando o órgão de trânsito vai querer determinar qual o trecho que a proibição vai existir. Neste caso, vai estar lá a placa, proibido estacionar, e a informação complementar na linha amarela. Então, significa que aquela pintura, de uma ponta à outra, vai estar proibido, porque a placa indicou. Sem a presença da placa, essa pintura não caracteriza a infração de trânsito por si só. Essa pintura vai ter que ser ali no máximo 60 metros para a indicação de uma única placa, proibido estacionar na linha amarela. Caso a pintura na linha amarela for superior a 60 metros, aí tem que colocar mais, pelo menos, uma placa intermediária. Inclusive, essa linha de indicação de proibição de estacionamento, na cor amarela, que fica ali junto à sarjeta, ela pode ter, opcionalmente, linhas laterais para fechamento. Ou seja, ali na transversal, indicando o real limite entre uma ponta e outra. Nessa imagem que eu consegui na internet, inclusive, ela está um pouco maior do que o que seria o padrão. Vou agora deixar aqui, ao lado do meu rosto, outros vídeos com curiosidades sobre estacionamento. Vale muito a pena conferir para que você possa aprimorar o aprendizado em relação a essa temática tão intrigante que é o estacionamento proibido. Se gostou, não esqueça do like e de se inscrever no canal. Um grande abraço a todos e te encontro no próximo vídeo.